Bom dia, 5 de setembro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio, Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o 64º, 64 vídeos até agora. Estamos fazendo uma série sobre o livro por completo. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está escrito na capa, na contracapa. Entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Nas últimas páginas do prefácio, páginas 30 e 31. Nessas páginas, o Richard Dawkins faz vários agradecimentos a pessoas que participaram da elaboração deste livro. Agradecimentos. Mas, na página 30, ele fala sobre o documentário que ele fez. Então, estou aqui, ainda, analisando algumas partes aí do documentário de Richard Dawkins. E as pessoas que vêm acompanhando aí estão a par, né, desse comentário. Então, vamos aqui a mais um vídeo. Vamos ao quadro. Acima Richard Dawkins. Vamos aí acima, à esquerda, na letra A. Aí, o documentário. Em inglês, Rochafalville, eis a pergunta. Tradução para o português. Raiz de todo o mal? Será que a religião é a raiz de todo o mal? O Dawkins foi contra esse título aí, porque ele diz que a religião não é a raiz de todos os males. Entendeu? Ele foi contra o título aí do documentário dele, exibido em uma emissora de televisão britânica, lá na Inglaterra. O documentário foi lançado em 2006, janeiro, com 90 minutos de duração. E ele está à disposição de qualquer pessoa no YouTube. Se você tem interesse em assistir a esse documentário, veja aqui em meu canal, aqui abaixo. Você verá o link, e aí você verá o documentário. O livro dele, Deus, um delírio, também foi lançado em 2006. E ele diz, na página 30 do prefácio, ele diz que há muitas coisas no documentário que estão também no livro Deus, um delírio. Então, eu estou aqui analisando o documentário aqui, mais um vídeo sobre o documentário. Então, vamos lá. Vamos aí a mais um trecho, lá no documentário. E, por favor, assista ao documentário. É de graça, não paga nada. E é maravilhoso. E você acompanha aqui, ó. Acompanhe os trechos lá ditos pelo Richard Dawkins. Então, veja aqui agora, à esquerda, na letra B de bola. Uma hora, doze minutos e dezoito segundos. Você vai lá ao documentário, e você adianta, e começa a partir de uma hora, doze minutos e dezoito segundos, até uma hora, treze minutos e quarenta e oito segundos. Ali você verá o Richard Dawkins dizendo o que está aqui no quadro. Entendeu? Então, vamos lá. Ele traz aí, inicialmente, uma passagem que está na Bíblia, né? Em Deuteronômio, capítulo treze, versículos seis a nove. Isso aí está na Bíblia. E lá no documentário aparece alguém falando isso aí. E o Dawkins vai fazer uma análise sobre o que está aí na Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo treze, versículos seis a nove. Então, na Bíblia está escrito assim. Veja aí, à esquerda. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, não concordarás com ele, não olharás com piedade, mas certamente o matarás, apedrejá-loás até que morra. Eis a passagem bíblica aí. E isso aí foi atribuído ao Deus hebreu, o Deus criado pelos hebreus e que os cristãos adoram. Então, Deus está dizendo aí, Deus está dizendo aí para os hebreus, que se alguém, se alguém for incentivado por outra pessoa, por um irmão, por uma mãe, por um filho, a adorar outros deuses, o Deus aí hebreu, o Deus dos cristãos, está dizendo que essa pessoa deve ser morta, porque está influenciando outras pessoas a adorarem outros deuses. E Deus é muito ciumento. Não queria que pessoas adorassem outros deuses. Então, Deus aí está determinando que se um hebreu levar outro hebreu a adorar outro deus, esse hebreu vai ser morto, tem que ser morto e apedradas, entendeu? Na época, eles matavam, com muita frequência, eles matavam pessoas apedradas, entendeu? Muito bem, vamos aí para o centro, letra C de casa. Então, nessa passagem de Deuteronômio, o Deus hebreu, que é adorado pelos cristãos, diz aí que, veja na letra C, Se teu irmão, teu filho, tua esposa que você ama e teu amigo, se um deles aí te levar a adorar outro deus, além do deus hebreu, o deus Javé, se teu irmão fizer isso, ele deve ser morto. Se teu filho fizer isso, ele deve ser morto. Se tua filha fizer isso, deve ser morta. Se tua esposa que você, que tu amas muito, se tua esposa que tu amas muito, fizer isso, também deve ser morta. E se teu amigo fizer isso, também deve ser morto. Entendeu? Porque o Deus hebreu queria adoração somente para ele. Entendido? É esse trecho aí da Bíblia que o Dawkins está analisando lá no documentário dele. E o tempo está aí. Muito bem, letra D no centro. Sobre essa passagem aí, o Dawkins começa a falar. Ele diz assim, em primeiro plano, O Velho Testamento está em cada igreja e sinagoga e é a raiz do judaísmo, cristianismo e islamismo, diz o Dawkins. Será que isso é verdade? Claro que é. Vamos ver aí abaixo, veja na chave. Ele está dizendo que o Velho Testamento está em cada igreja e em cada sinagoga. Verdade. Veja aí na chave, Velho Testamento. Você encontra o Velho Testamento em igrejas cristãs e você encontra o Velho Testamento em sinagogas. Sinagogas são templos dos judeus. Igreja, templo, cristão. E você encontra o Velho Testamento em igrejas cristãs, porque a Bíblia cristã é formada por Velho Testamento e Novo Testamento. Então, o Dawkins tem razão quando diz que o Velho Testamento está em cada igreja cristã e também está em cada sinagoga, porque são templos dos judeus. Sinagoga, outra religião, judaísmo. Então, você vê nas sinagogas, você vê os livros ali do Novo Testamento na Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica. Contém os livros do Velho Testamento. Entendeu? Então, é verdade que o Velho Testamento está em cada igreja e em cada sinagoga. Corretíssimo o Dawkins. Correto? E ele diz também, o Dawkins, que o Velho Testamento é a raiz do judaísmo, cristianismo e islamismo. Correto também. Veja aí na chave abaixo, no centro, a raiz. O Velho Testamento, veja, é a raiz do judaísmo, uma religião mais velha aí do que o cristianismo e islamismo. O Velho Testamento é a base do judaísmo, é a base do cristianismo à raiz e é a base do islamismo. São três religiões monoteístas, três religiões abrahâmicas, lá centralizadas em Abraão, no personagem lendário Abraão, lá no Velho Testamento. Então, o Dawkins está correto. O Velho Testamento está em cada igreja e em cada sinagoga. E também o Velho Testamento é a raiz do judaísmo, cristianismo e islamismo. Porque essas três religiões vão lá ao Velho Testamento e ao personagem lendário, o Abraão. Entendeu? São três religiões monoteístas, três religiões abrahâmicas, com base no Velho Testamento. Corretíssimo o Richard Dawkins também aí. Correto, gente? Muito bem. No centro ainda, na letra E, o Dawkins diz também lá no documentário, assista, vá lá. O que ele diz lá está aqui no quadro. Então, o Dawkins, depois de apresentar essa passagem da Bíblia, que está em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 a 9, depois dessa passagem, ele diz assim, veja abaixo. Este é o conselho de Deus quando um amigo ou familiar sugere que você creia em outra divindade. O Deus, agora lá acima, o Deus do Velho Testamento, deve ser o personagem mais desagradável da literatura. Ciumento, orgulhoso, mesquinho, vingativo, impiedoso, racista, injusto. Um purista étnico que impele o povo a praticar atos de genocídio. Muito bem. O Richard Dawkins está dizendo aí que é um exemplo do Deus hebreu, que os cristãos adoram, né? Dizendo que o Deus hebreu, aí em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 a 9, ele manda matar qualquer pessoa que passar a adorar outros deuses. Entendeu? Então, o Richard Dawkins está fazendo uma leitura desse Deus aí na narrativa bíblica. Dizendo que o Deus hebreu está aconselhando, dando um conselho para um amigo ou familiar, e Deus está sugerindo que se aparecer alguém para levar essa pessoa a adorar outros deuses, essa pessoa aí que está fazendo a sugestão deve ser morto. Essa pessoa deve ser morta e, na época, por apedrejamento. Entendeu? E o Dawkins está dizendo que o Deus aí do Velho Testamento deve ser o personagem mais desagradável da literatura. Entendeu? Veja a colocação do Dawkins como é certíssima. Ele diz assim, Veja como o Dawkins sabe o que diz, sabe o que escreve. Ele diz, deve ser o personagem mais desagradável da literatura. Ele diz da literatura. Ele não diz, deve ser o personagem mais desagradável da história. Ele não diz isso, porque ele é um homem sábio, inteligente, conhece a coisa. Então, ele não diz que o Deus do Velho Testamento deve ser o personagem mais desagradável da história. Não. Ele não diz história. Ele diz da literatura. Corretíssimo. Literatura são textos fantasiosos. Personagens literários são personagens não reais. Entendeu? Então, é por isso que ele diz que o Deus do Velho Testamento deve ser o personagem mais desagradável da literatura. Deus algum existe. Deus algum é personagem histórico. Quando você pega um livro qualquer e aparece ali um Deus agindo, anjos agindo, demônios agindo, aquele livro não é de história. É livro de literatura, ficção. Entendeu? É por isso que o Docs acertou. Ele diz, o Deus do Velho Testamento deve ser o personagem mais desagradável da literatura e não da história. Viu aí? Personagens da história, personagens desagradáveis da história, tivemos muito. Adolfo Hitler, não é? Adolfo Hitler, Josef Stalin, ditadores, não é? Adolfo Hitler, Malsetum, não é isso? Fidel Castro, tivemos muito aí e personagens históricos da história, porque realmente existiram. Deus não. Deus é um produto do ser humano, a ideia. Então, Deus é personagem não histórico, mas da literatura. Perfeito aí o Richard Dawkins. Ele diz que o Deus da Bíblia, que é adorado pelos cristãos, é um Deus ciumento, orgulhoso, mesquinho, vingativo, impiedoso, racista, injusto, um purista étnico que defende seu povo e que leva o povo a praticar atos de genocídio. E tudo isso está na Bíblia, não é? Tudo isso está na Bíblia, lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, o Deus da Bíblia, quando você vai analisar, você vai analisar a Bíblia, que é um livro de literatura. Então, você vai analisar a Bíblia, são muitos personagens ali. Então, você conhece os personagens bíblicos, entendeu? É a mesma coisa de romances aqui no Brasil. Você vai ler um romance de Machado de Assis, José de Alencar, Bernardo Guimarães. Você vai ler ali os romances e você tem personagens ali. São personagens também fictícios, mas cada um tem o seu comportamento. Então, você consegue, lendo livros de literatura, você vê ali, você vê uma novela da Rede Globo. A novela da Rede Globo, aí, Renascer. Ela começa aí depois do Jornal Nacional. A novela Renascer, da Rede Globo, é obra de literatura. É uma história criada com personagens fictícios, entendeu? A mesma coisa a Bíblia aqui. Muitos personagens fictícios, Deus, demônios, anjos, entendeu? Então, você vê a novela da Globo, a Renascer, você vê ali personagens, pessoas odiando outras, né? Você vê ali, capitães ali de fazendas, com raiva do outro, um com raiva do outro, mandando matar. Então, você vê que, nessa história de literatura, você vê muitos personagens que são ruins, outros são bons, não é? Então, é isso. E na Bíblia, você vê a narrativa bíblica, o Deus da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é um Deus que é muito ciumento, ele é injusto, racista e ele leva pessoas a praticarem o mal, lamentavelmente. Mas é isso que diz a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia como se estivesse lendo um livro de romance, entendeu? E você vai ver que o comportamento do Deus da Bíblia não é um comportamento elogiável, não é? Você vê isso em todo o texto do Novo Testamento. E o Dawkins diz aí, e o Dawkins diz isso aí. E por que o Deus hebreu, na Bíblia, nas narrativas bíblicas, por que o Deus hebreu é ciumento, orgulhoso? Por que ele é mesquinho, vingativo, impiedoso, racista, injusto demais? Por quê? Porque o Deus da Bíblia é assim, por uma razão bem simples. Veja aí na letra F, acima. O homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então veja aí na letra F, à direita. O homem. O homem, o ser humano, homem, incluindo o macho e a fêmea, O ser humano contém essas características aí, ó. O homem é ciumento. O homem é orgulhoso. O homem é mesquinho. O homem é vingativo. O homem é impiedoso. O homem é racista. O homem é injusto. E o homem pratica atos de genocídio. Manda matar também muitas pessoas o homem. Entendeu? Então o homem tem essas características aí. E aí veja à direita. Quando ele cria deuses, porque o homem é que cria deuses. O homem é que cria deuses. Então quando o homem cria deuses em sua imaginação, em sua ideia, esses deuses que são criados pelo homem passam a assumir as características que estão no homem. É por isso que os deuses são ciumentos, orgulhosos, vingativos, impiedosos, racistas, injustos. É por isso que os deuses são assim. Porque são criados pelo homem. Então o homem cria deuses e transfere para esses deuses suas características. É por isso que os deuses têm a mesma mentalidade do homem. Os deuses são ciumentos, orgulhosos, vingativos, impiedosos, racistas, injustos, etc. Entendeu? É por isso que os deuses são assim. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Entendeu? Explicado isso aí, gente? Entendido? Muito bem. Então veja agora o deus da Bíblia aí. Vou trazer um exemplo. O deus da Bíblia. Aí em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 a 9, O deus hebreu diz ao povo hebreu que eles não podem adorar outros deuses. Isso aí no mundo antigo. Porque ali existia a intolerância religiosa extrema. Ninguém tinha liberdade de adorar outros deuses. Era a intolerância religiosa extrema. E aí está. É a marca da Bíblia. Sempre vi eu mostrando aqui. Então vamos trazer aí alguns exemplos. Em Deuteronômio já diz, Deuteronômio aí já está dizendo, né? O deus hebreu passando o recado para o povo dele, o povo hebreu, que eles não podiam adorar outros deuses além dele. Entendeu? Se o fizessem, seriam mortos lá, apedradas. Entendeu? E isso aí está também, para que você entenda, veja aí em Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. A mesma coisa aí, que está em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 a 9. Em Êxodo, capítulo 23, temos ali os dez mandamentos, que não são dez. E o primeiro mandamento é o pior de todos. É esse que está aí, ó. Diz assim, o deus hebreu, dizendo para Moisés, na lenda bíblica. Não terás outros deuses diante de mim. A mesma coisa que está em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 a 9. Viu aí? O deus hebreu está dizendo aí, que o homem hebreu não pode adorar outros deuses. Se o fizer, será morto. Olha aí. Se o fizer, será morto. Viu aí? Isso se chama intolerância religiosa. E hoje, no mundo evoluído em que nós vivemos, principalmente no mundo ocidental, não existe a intolerância religiosa. Existe a tolerância. Tolerância religiosa. No Brasil, qualquer brasileiro ou qualquer estrangeiro que more no Brasil pode adorar o deus que quiser. Não será morto, não será ferido, porque o nosso sistema é um sistema de amor. A Constituição da República Federativa do Brasil é uma carta de amor. Respeito à crença dos outros, o que não existia no mundo da Bíblia. Entendeu, gente? Então é isso aí. Tudo que o Richard Dawkins diz aí é a mais pura verdade. O deus do Velho Testamento, ele diz que deve ser o personagem mais desagradável da literatura, e não da história, da literatura. Corretíssimo. Então aí está o exemplo. Sempre a intolerância religiosa na Bíblia. O deus hebreu, muito ciumento. Excessivamente ciumento. Não permitia que o povo hebreu adorasse outros deuses. Só que o povo hebreu adorava. Em toda a Bíblia, o povo hebreu adorando outros deuses. Você vê isso aos montões, em cada página da Bíblia. O povo hebreu adorando vários deuses. É o que a gente vê na Bíblia. Entendeu? E isso deixava o deus hebreu com muita raiva. Mais um exemplo aí para terminar o vídeo. Em Êxodo, veja aí, Êxodo, capítulo 32. O que está em Êxodo, capítulo 32, é o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, acima aí. E é também o que está em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 6 a 9. Então, em Êxodo, capítulo 32, temos o seguinte, a lenda feita por um hebreu. Ali, o deus hebreu estava no monte Sinai, conversando lá em cima com Moisés. Entendeu? Moisés. E lá embaixo do monte Sinai, os hebreus ali esperando a descida de Moisés. Como Moisés estava demorando muito a descer, o povo hebreu lá embaixo do monte pensou que o Moisés havia morrido. Só que não, ele estava batendo um papo com Deus lá em cima no monte Sinai. Então, o povo hebreu que estava embaixo, como pensavam que o Moisés devia ter morrido, aí eles fizeram um outro deus para adorarem. Olha aí, o povo hebreu sempre adorando outros deuses. Aí o povo hebreu, na lenda bíblica, juntou ouro ali e fez um bezerro, um bezerro de ouro. E passaram a adorar esse bezerro de ouro, porque o povo na época era muito ignorante. Adorar, criava deuses e adorava esses deuses. Então, o povo hebreu, entenda bem, lá embaixo do monte, já não esperavam mais a descida de Moisés. E aí eles criaram um deus, o deus bezerro de ouro, em formato de um bezerro, em ouro derretido. Entendeu? Isso tudo lenda. Pois bem, e aí eles passaram a adorar esse bezerro de ouro, outro deus. E aí, lá em cima, o deus hebreu ficou sabendo que o povo lá embaixo estava adorando outro deus. Aí Deus, ciumento, disse para Moisés que ia matar os hebreus que estavam adorando outro deus. E aí Moisés pediu calma ao deus hebreu que ele ia resolver a situação, o Moisés. Diz assim para Deus, mais ou menos, né? Não, Deus, aguarde aí, deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Aí o Moisés desceu. Quando ele desce, aí ele vê o quê? Ele vê uns três mil hebreus. Veja bem, três mil e não apenas um. Uns três mil hebreus adorando outro deus, adorando o deus bezerro de ouro. E aí Moisés fica revoltado e manda que seus soldados matem ao fio da espada aqueles três mil hebreus. E eles são barbaramente mortos. Três mil hebreus são mortos, foram mortos, barbaramente assassinados ao fio da espada, apenas porque os coitados estavam adorando outro deus. Entendeu? Então você vê aí, rapidamente, três passagens bíblicas. Deuteronômio 13, versículo 6 a 9, Êxodo 20, versículo 3 e Êxodo capítulo 32, você vê ali o deus hebreu, o deus hebreu, muito ciumento, não permitindo que seu povo adorasse outro deus. A intolerância religiosa na Bíblia é a marca da Bíblia. Agora veja abaixo aí, por incrível que pareça, veja abaixo. Os cristãos ainda dizem, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Entendeu? Então aí, novamente, mais uma passagem belíssima de Richard Dawkins, dizendo aí muitas verdades, dizendo que o Velho Testamento está em cada igreja cristã e em cada sinagoga. Corretíssimo. Dizendo que o Velho Testamento é a raiz, a fonte do judaísmo, cristianismo e islamismo. Correto. Correto. As três religiões vão lá ao Velho Testamento, a figura do lendário Abraão, o pai das nações. Entendeu? E o Richard Dawkins diz quando o deus do Velho Testamento deve ser o personagem mais desagradável da literatura. Porque é ciumento, orgulhoso, mesquinho, vingativo, impiedoso, racista, um purista étnico, que leva o povo a praticar atos de genocídio. Tudo isso você encontra na Bíblia. Tudo isso você encontra na Bíblia. Entendeu? Mais um vídeo e muito. Obrigado.